Pessoas contempladas com casas no residencial Vida Nova, no bairro Santa Maria, em Aracaju, aguardam há três anos a entrega por parte da Prefeitura. De acordo com os contemplados, os imóveis estão sendo invadidos desde o fim de maio. Enquanto isso, sem moradia, muitos dependem do aluguel social para ter um teto. Por isso, eles pediram ajuda da Defensoria Pública. Salta aí, vai! Marcos está desempregado e este mês perdeu o benefício de 300 reais do auxílio aluguel da Prefeitura. O documento mostra a suspensão e o motivo que, segundo ele, a decisão foi baseada em uma renda do ano passado. No ano passado, quando eu fui, quando eu fiz, aí, renovei o NIS, eu coloquei uma renda, eu ganhava entre 500 e 600 reais. O trabalho também perderam, mas hoje eu estou desempregado. De acordo com os contemplados do residencial Vida Nova, os manifestantes já deixaram o local. Mas os apartamentos estão totalmente danificados. E por causa disso, cerca de 450 famílias não estão podendo morar nesses locais. Os apartamentos estão todos danificados. O pessoal está roubando tudo o que pode, já levaram a fiação toda, transformadores, telhas, até as telhas estão levando. Caixas d'água, pias, vasos sanitários, quebraram as janelas para tirar o alumínio, entendeu? Tudo, tudo, os forros, os contadores de água, tudo que podem levar, eles estão levando. Eu já saí de sete casas. Sete casas já saí, que eu não estou mais aguentando. Eu quero a minha casa. Se eu fui sorteada, eu quero a minha casa. Para tentar encontrar uma solução, este grupo de moradores foi até a Defensoria Pública do Estado. Recebidos pelo defensor Alfredo Nicolaus, algumas dúvidas foram esclarecidas. No caso de Marcos, segundo o defensor, a prefeitura precisa trabalhar em cima de uma realidade, não baseada em informações passadas. O município de Aracaju tem que seguir a realidade atual dessas famílias. Essas famílias, quando forem notificadas pelo município e comprovarem que estão em vulnerabilidade social, ou seja, estão desempregadas, é obrigação do município continuar o pagamento do auxílio de moradia. Agora, aquelas famílias que modificaram a realidade atual, ou seja, que tiveram uma renda, adquiriram algum imóvel, realmente essas famílias estão fora do programa do auxílio de moradia. O que não pode é o município ficar se baseando em fatos pretéritos para justificar a suspensão de pagamento de auxílio. Com relação à danificação dos apartamentos, os moradores serão atendidos pela Defensoria Pública da União. Em relação às famílias que foram contempladas, diante do fato de que o Residencial Vida Nova é o empreendimento da Caixa Econômica Federal e há interesse da União, inclusive há um processo que tramita na Justiça Federal, nós estamos encaminhando hoje todas as famílias para serem atendidas na Defensoria Pública da União, justamente para verificar essa situação do procedimento da Caixa Econômica, para que esses imóveis que eles venham a ocupar, de forma legítima, sejam entregues de forma digna, todos habitáveis, porque da forma como foi mostrado hoje aqui na Defensoria do Estado, não tem a mínima condição de nenhum cidadão morar no ambiente onde foram contemplados. Olha, a Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju informou que o empreendimento residencial Vida Nova está sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que se comprometeu em realizar os reparos necessários nos imóveis antes de entregá-los às pessoas que foram contempladas pelo sorteio realizado no ano passado. Olha já!